Estamos de volta aqui, gente, na live. Acabamos de chegar aqui, ó, nesse trecho da Candelária, na esquina do Carril Branco. Como vocês podem ver, a extensividade policial por todos os lados. Como vocês podem ver, a polícia cercou o ato inteiro, ó. Essa é a autorização, a garantia pra gente fazer o ato, ó. Estamos aqui na esquina da Presidente Vargas. Então, daqui pra lá, a gente não pode passar pro ato. O ato parou aqui, chegou nesse ponto. Pra lá tá todo mundo, e pra cá, todos eles. Quem estiver entrando aí, gente, puder avisar que voltamos aqui na transmissão ao vivo. Quanto mais pessoas estiverem aqui acompanhando, melhor. Quem não veio pro ato, puder tá ajudando e compartilhar. Compartilhar esse ato lindo, esse ato pacífico. O esforço dessa juventude negra em cumprir as determinações do isolamento social. Apesar da dificuldade, do caos. Apesar da raiva e das mortes. Marielle presente. Marielle presente. Presente. E tanto. Presente. Presente. Marielle perguntou. Eu também vou perguntar. Quando a gente morrer, essa guerra vai acabar. Marielle perguntou. Eu também vou perguntar. Eu também vou perguntar. Quando a gente morrer, essa guerra vai acabar. Marielle perguntou. Quantos vão ter que morrer? Eu quero fim da polícia militar. Não, acabou. Tem que acabar. A gente segue aqui na tentativa de cumprir o isolamento social. No meio da pandemia do Covid, o Estado ainda nos faz vir às ruas. Tem que clamar pelas nossas vidas. Me diz aí quem queria estar aqui na rua, gente. No meio de uma pandemia. Se colocando em risco. Mas a nossa vida é um risco, tá ligado? Ser preto no Brasil é viver em risco, mano. Estado genocida, polícia assassina. Estado genocida, polícia assassina. Não, só a gente fazer um risco, você pega um gran celle, você pega um telecaires. Por isso que pega um microfone. Tô ao vivo, mano. Tô ao vivo, mano. Tô ao vivo aí. Tá beleza? Andar tranquila, venci na favela onde eu nasci. E poder me orgulhar. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Eu só quero ser feliz. Andar tranquila, venci na favela onde eu nasci. E poder me orgulhar. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Já não sei o que fazer. Vou tentar violência, tenho medo de viver. E somos justos e despertados. E caminham lado a lado. Para uma cita protetora. Mas só enterro pra fazer um caminho. Tá ligado? Pra fazer um caminho pro distanciamento. Uma fileira aqui em branco. É ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É me poder me orgulhar. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Racistas, 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 não passarão. Racistas, racistas, não passarão. Racistas, racistas, não passarão. Não passarão! Não passarão! Não passarão! Então, antes de continuar o ato, a gente tá aqui tentando organizar em fileiras, respeitando o distanciamento social. Não passarão! Não passarão! Fascistas! Fascistas! Não passarão! Vamos abrir, vamos abrir! Vamos abrir, gente! Vamos abrir, vamos abrir aqui, ó! Fazer a fila! Vamos abrir pra gente conseguir ficar ao lado! Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir! Vamos abrir, vamos abrir! Vamos abrir aqui o caminho! Bora! Bora ajudar a organizar o distanciamento pra gente conseguir ficar ao lado! Bora, gente! Vamos abrir a fila! Ajudar a organizar uma fila aqui, galera! Vai ter um espaço no meio, tá ligado? Só uma fila meio meio, tá ligado? Bora! Ajuda aí! Ajuda aí! Ah! Eu não me engano! O Bolsonaro é miliciano! Juntou cabrinho o carrinho aqui, mano! O Bolsonaro é miliciano! Ah! O Bolsonaro é miliciano! Em feio do regime de desigualdade fighting! Vão afastar, galera! Vão afastar, galera! Vamos afastar! Vamos afastar! Vão afastar! Vamos afastar! Aí pode contar pra todo mundo do dia que a favela desceu o morro. Vamos organizar a galera aqui, o distanciamento, bora tentar fazer um caminho. Mariene perguntou, eu também vou perguntar, quantos mais tem que morrer, que essa guerra acabar. O que pode fazer aí? Bora agora, bora, 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 bora. Só tem um problema aqui, só tem um problema, tá chegando a gente pra caralho. É, e a galera que fez agora é a galera da FIS também, então é uma atividade, né gente? A gente vai, 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 a gente vai fazer agora. Tem que puxar alguma coisa. É o megafone aí, ó É o megafone, é o megafone É o megafone, é o megafone É o megafone, é o megafone É o megafone É o megafone É o megafone